Salve, salve, gente, amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7x1. Hoje vamos falar muita coisa sobre futebol de base, futebol de salão. Para isso, está especialmente aqui com a gente, Alexandre Barata, que trabalha aí nas categorias de base aí no futebol de salão do Santos Futebol Clube. É isso mesmo, Alexandre? Seja bem-vindo ao canal 7x1. É isso. Boa noite a todos, boa noite aos amigos. Agradeço o convite. Já de pronto, agradeço ao Meméria, Marcelo, e obrigado pela indicação e vamos bater esse papo aí sobre o futsal e futebol de São Futebol Clube. Obrigado pelo convite. Maravilha, seja muito bem-vindo aí. E aí, vou te passar a bola para você começar. Não pode tocar errado, hein? De primeira. As boas-vindas ao Barata aí. Barata, muitíssimo obrigado pela honra da sua presença, batendo essa bola aqui com a gente. A pergunta que eu queria iniciar para você é o seguinte. A gente conversou aqui com alguns atletas profissionais, ex-atletas, e muitos relataram que passaram por diversas peneiras até conseguirem, digamos assim, uma chance real de engrenar, de treinar no clube, né? Como é que é esse processo no Santos, né? O Santos é um formador aí de grandes talentos há muitas décadas, né? Como é que é esse processo de lapidação para o futebol de salão, para o futebol de campo, essa integração salão-campo? Diz aí um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, vale lembrar que o Santos está passando por uma reestruturação geral em todos os setores, né? Porque essa gestão das categorias de base é uma gestão do presidente de três anos que mudou agora no meio do ano passado. Ele vai até o final desse ano, só que a gestão da base teve, digamos, estamos no terceiro gerente. E vocês sabem quando muda gerente, muda concepções, muda formas de organizar o processo. Essa turma que está agora veio com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori trouxe o superintendente de futebol, lá o executivo, que também já saiu, o William Thomas, por uma desavença agora com a demissão do Gesualdo. Ele não concordava com a troca com o Pucca, então ele saiu. Só que a turma ficou. E dentre essas intervenções deles, uma delas era organizar o setor de captação, com o Scout, com muita gente trabalhando nessa situação. E uma das coisas que eles fizeram foi ampliar a rede de relacionamento, de pessoal. Claro, o Santos por si só já tem uma tradição reveladora, uma tradição de colocar os meninos para jogar. E isso, obviamente, manda um recado para o mercado. Não podemos esquecer as características dos jogadores do Santos. Isso também tem gente que naturalmente entende que jogador com a característica A, B, C, serve ao modelo de jogo do Santos, às tradições de santo futebol clube. Isso conta. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que o Departamento de Futebol de Salão, onde eu coordeno, passou a ser também uma grande porta de entrada para o Departamento de Futebol. Primeiro que nós não temos mais locais para as crianças jogarem bola. Então, imagino que todos aqui nessa sala sejam da época que a gente ainda batia uma bola na rua, que alguém olhava a gente batendo uma pelada e encaminhava a gente para algum time, e assim a gente ia para o sistemático. Mas antes a gente batia a bola livre, era jogar a bola o nosso prazer. Hoje em dia não tem, infelizmente, crescimento das grandes cidades, violência, enfim. E o futebol de salão passou a receber essa criançada, essa turma aí. Então, o Santos otimiza esse processo, estende seus braços para toda a região da Baixada Santista e passa a ser um setor de captação importante. Não só os que indicam para a gente o nosso network, nossa amizade, como também os que a gente enfrenta. A gente enfrenta desde os sete anos de idade. A gente está sempre em contato com outras turminhas, outros clubes, agremiações, projetos sociais, enfim. Que aí a gente transforma o departamento de futebol de salão num grande setor de captação também. Obrigado. Gustavo, você como bom Santista aí deve acompanhar bastante esse processo. Então, a bola está contigo. Na verdade, teria uma seleção de perguntas aqui para fazer. Mas, para começar, já que você falou na captação de novos talentos, eu queria entender melhor quais são os processos. Beleza, a gente tem a peneira, você tem a questão de enfrentar jogadores nos campeonatos, nos amistosos, enfim. Mas como que é feita essa rede de olheiros, de observadores? Onde estão essas pessoas? Para que, por exemplo, o Messi começou no Barcelona, o Barcelona foi buscar ele na Argentina com 13 anos. O Santos está indo buscar jogadores aonde? Tipo, jovens que possam render frutos lá na frente. Na realidade, vale salientar que acreditamos tanto no processo de desenvolvimento quanto na captação. Talvez muito mais no processo de desenvolvimento do que na captação. Claro que eu não posso dizer que a captação não é importante. É importante sim. Mas é espalhado... O Brasil inteiro tem... Hoje em dia, do mundo inteiro, Os caras estão pegando nossas crianças com 15, 16 anos, 17, já estão levando para fora. Então, a concorrência está complicada. Então, a gente também aposta quando a criança entra aqui. Quando ela submete a nossa estrutura e a gente acredita nisso. Para a questão de captação, nós temos algumas situações relevantes. Por exemplo, a gente não pode alojar menor de 14 anos de idade. Então, a gente coloca situação de monitoramento. Ou estão nas nossas franquias, ou estão dentro de um parceiro nosso no Ceará, um parceiro nosso em Manaus, um parceiro nosso no Rio Grande do Sul. E assim vai. Porque aí a gente... A ideia traz sempre a criança uma vez por mês, traz os pais para conhecer a estrutura, mas não podemos fornecer alojamento, afastar a criança do seu berço, da sua família. Porque nesse processo de desenvolvimento, amigo, família, mãe, pai, escola, também é muito importante nesse processo. Cansamos de ter dificuldade em nossas crianças, quando em alguns outros processos, outros modelos de captação, a gente tirava uma criança de 10, 11 anos de idade da sua cidade, a família se separava, o pai fica trabalhando, a mãe vem morar aqui. E aí perde as amizades, se distancia dos irmãos, fica longe do pai. E aí, quando você vai perceber, está comprometendo o desenvolvimento dessa criança. Claro que tem casos e casos, mas esses aspectos legais, esses aspectos familiares são levados em consideração. De 14 para cima, aí já entra o processo mais profissional, indicação, empresários, agentes que sabem as características do processo de desenvolvimento do jogador do Santos. A característica que interessa ao clube é bastante divulgada. Claro que isso também varia de gestão para gestão, mas respeita-se muito o tipo de jogador que o Santos gosta. Então, o mercado sabe disso, como eu falei antes. Então, isso favorece, e aí mandam vídeos, analisam, tem um setor de scout que analisa. O menino, hoje em dia, tem muitos programas, muitos... não é sites, né? É app de números, de desenvolvimento do jogador, enfim, todos esses para que o processo de captação, para que a gente erre o menos possível. Então, todos esses aspectos são levados em consideração. Obviamente, tem outros, mas basicamente é dentro dessa linha de menor de 14 anos e de 14 para frente, que eu já posso alojar, já posso fazer um contrato de formação com ele, e aí entra numa outra situação. Barata, eu não sei se você pode falar para a gente, qual é a... assim, eu sei que Cidade Santos é uma cidade que normalmente investe muito no atleta. Eu vim de outros esportes e pratiquei esporte pela Cidade Santos, e tinha um grande reconhecimento. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês vivessem nesses garotos? O que vocês dão para esses garotos, para a família desses garotos que estão aí jogando bola para vocês? Primeiro, Luiz, o Santos tem o selo de clube formador. Só aí, para você, inclusive, estar renovando, já foi aprovado novamente, aí o Santos se enquadra no novo procedimento. Só a partir daí, você já tem que ter pré-requisitos extremamente exigentes para você se encaixar como clube formador. E aí tem entre muitos. Por exemplo, fornecer moradia digna, alimentação, escola, acompanhamento. Hoje em dia, no alojamento, você tem que dar papel higiênico, tem que dar pasta de dente, escova, caneta, papel, acompanhamento escolar, acompanhamento social. Porque é para você se enquadrar no processo de clube formador, ter o certificado CCR, que a gente fala. E, a partir daí, você participar no mecanismo de solidariedade nas possíveis vendas, para você ter direito em percentuais nas possíveis vendas. Então, você tem que investir, dar todas as condições para que esse seu produto desenvolva, extremamente rigoroso, sobretudo após a fatalidade do Flamengo. Os pré-requisitos passaram a ser mais rigorosos. E o Santos, graças a Deus, se enquadra tentando cercar toda essa criança, esse jovem, nesse processo de formação para que a gente entregue ao Departamento de Futebol Profissional um produto ali pronto para nos dar rendimento, para nos dar jogo e também para, a partir daí, ser negociado. Que o Santos é um grande vendedor. O Santos, em sua história, tem vendido bastante. Os caras chamam o raio, caiu de novo e não sei o quê, aqueles papos furados, mas é um grande vendedor. Alexandre, já que você tocou nessa história da futura de vendas, o Santos ser um clube ser extremamente vendedor e como você trabalha na parte da base, uma coisa que é muito falada hoje em dia é que com 14 anos, 13 anos, muitas crianças já têm aí gente para empresariar e aí fica com direito fatiado entre duas, três pessoas, o clube com uma parte, enfim. Eu queria, não sei se é da sua competência, mas como está no meio, como faz para tornar isso o mínimo possível e fazer com que o menino tenha os seus direitos basicamente vinculados ao clube para que ele não fique pensando com 14 anos eu quero ir para um clube maior, enfim. Como é que o clube tem que agir para poder blindar um pouco essa ação desses empresários, desses olheiros, de modo a proteger esses meninos? Na realidade, isso existe, você tem que lidar com isso e tem os bons empresários, os maus empresários, como em qualquer instituição, em qualquer setor. Isso é um ponto. A outra, nós sabemos que a maioria deles se aproveitam de uma falha estrutural do clube. Então, o que o clube não fornece, o cara vai lá e se aproveita dessa situação. Então, isso é um ponto. O outro é que, para o clube, ele não existe, ele não é legal. A nossa relação, a relação do clube, é com a família do menino. Se a família quer que tenha um representante, é responsabilidade da família. Então, uma das posturas dessa nova gestão é que a família entenda que, antes dela procurar fora em terceiros, que o clube vai fornecer essa assistência, esse serviço, essa cobertura, essa matrícula de uma escola legal, uma chuteira legal, acompanhamento odontológico, acompanhamento social, familiar, algum problema de família, o clube tem toda a estrutura de absorver e cuidar dessa criança, para que não dê brecha para que essas pessoas que não estão diretamente relacionadas com o clube, mas são existentes no meio do futebol, infelizmente ou felizmente, o Santos não dê brecha para que eles apareçam. Porque a maioria das vezes as famílias são carentes, realmente, é um padrão social inferior e aí muitas pessoas se aproveitam dessa situação e dão pequenos favores, pequenos benefícios em troca de um compromisso que não é legal perante ao clube. O clube não reconhece. O futebol não reconhece, sobretudo ali no processo inicial de formação. Mas o clube é bastante consciente e tenta fechar essas janelas e, principalmente, divulgar isso para a família, que a família entenda que o clube fornece essa situação, essa geladeira que o cara vai dar, esse material esportivo que o cara prometeu para a família assinar com essa criança. E esses assédios, deixa eu só te dizer, não é com 13, não, cara. Nós temos assédio com 8 anos, com 9 anos de idade. Entendeu, cara? Cada dia mais cedo. Caramba! É complicado isso, um assunto para lá de delicado, principalmente se tratando de uma criança que não completou nem 10 anos já. É que é isso que está falando. Mas isso o Valdo contou para a gente. Lembra lá na entrevista com ele? Do assédio dos empresários lá no Congo com a molecada? Que ele falou que o pessoal promete o seu e não tem condições de dar a terra. Sim, sim. Desse jeito. Então, esse roteiro se repete no mundo inteiro. E o maior problema, Gustavo, cara, é que você tem direto comprometimento com o rendimento do menino. Porque tu imagina só, o menino com 10, 11 anos, por exemplo, mora numa, sei lá, numa situação bastante ruim. Em virtude, um exemplo rápido, banal, em virtude do nível dele, com 10 anos de idade, algum empresário muda essa família para um local melhor. Digamos assim, entendeu? Então, muda toda a estrutura, a cama é melhor, a geladeira é melhor, o nível de alimentação é melhor. Só que quem está bancando isso é um menino de 10 anos. Onde um processo de formação de jogador se preconiza que ele ainda é uma criança jogando bola. A gente quer que ele jogue bola somente. Se desenvolva para jogar bola. Você imagina, a gente imagina que o nível de pressão para esse menino já render, para já ser campeão, para já ser melhor que o outro comparativo entre pais e mães e empresários. Imagina quando está ligado num processo de desenvolvimento, ele já banca uma família, o pai já trocou de carro por causa dele, o empresário ajudou, enfim. Você imagina como isso dificulta o processo de formação de nossas crianças. E é geral, não é só no Santos, não. É geral, geral isso aí. Vai lá, Léo. Barata, o Santos, até pegando o gancho nessa informação que está passando, o Santos, em março para abril, divulgou um levantamento do Centro de Memória que dá conta que, nesse século, o time utilizou 127 meninos da Vila, garotos formados nas bases do Santos. O material da Plure, não foi? A Plure? Isso, acho que foi. Isso, exatamente. Então, assim, com base nisso, como é que é essa parte da preparação do psicológico, do menino com 10, 8, que almeja ser um jogador de futebol profissional, seja do campo ou do salão, que vê diversos outros... Meninos como ele, que despontaram, que estão jogando o mundo afora, e para não cair, de repente, no sucumbir pela pressão, de repente, por algum tipo de intercorrência ao longo desse processo. Exato. Léo, cara, assim, tem os dois lados. O lado ruim, porque se você não tomar cuidado, você antecipa processos por essa fama de lançar jovens cedo, precocemente, e aí, nos últimos anos, nós podemos dizer, vai, que deram, além de sucesso e rendimento esportivo, sucesso econômico, podemos dizer cronologicamente, mas Robinho, Neymar, Gabigol e Rodrigo, foram quatro meninos que passaram por esse processo precocemente, lançados precocemente, e realmente renderam. E também podemos aqui colocar que teve jogador que passou por esse processo e não vingou. Então, tem esses dois lados, que o Santos, por sua natureza, é uma coisa que o clube está muito atento quanto ao lançamento do jovem, para você não queimar a etapa, tanto é que o Santos volta esse ano com o Sub-23, uma coisa que tinha sido extinta, então o Santos entende que o Sub-23 é um meio do caminho, nem todos estão prontos para serem lançados igual o Rodrigo com 18 anos e 19 ser vendido o Real Madrid, mas não quer dizer que você não lançou que ele não tem condição, então é todo um processo do Santos de volta com o Sub-23. E a outra coisa que eu acredito que seja positiva, e isso a gente coloca como pilar do nosso processo de formação, isso é bastante explorado, é o seguinte, aqui, dos últimos anos, o jovem sabe que vai ter oportunidade, o cara sabe que vai jogar, sabe que ele vai entrar, além por suas características, cara de time revelador, time jovem, ou talvez questões administrativas de ter que lançar, não é um clube da grande capital, não é o clube de São Paulo, e o ambiente favorece, a torcida, a última a xingar é o jovem, a imprensa, a última a xingar, a fazer cobrança da entrevista é o moleque, o ambiente da cidade é mais tranquilo para o menino, e quando o bicho está pegando, a torcida já espera que entre um rabiscador, que entre um novo menino da vila, que entre um neguinho lá pela beirada pedalando todo mundo, então isso favorece, dá mais cancha, o menino ali já começa, opa, opa, tem um lado perigoso da precipitação, e tem um lado que joga mesmo, moleque, chega lá com 7, 8, 9, 10, todo mundo vai falando para ele, se cuida, se prepara que você vai jogar, se prepara que o Santos goste desses dribles aí, se prepara que a torcida goste desses moleques, e isso, cara, é verdade, isso a gente otimiza esse processo. A gente viu no jogo contra o Atlético Mineiro um time praticamente sub-20 em campo, vários jovens estrearam esse jogo, o Dereck, sabe, o Wagner Leonardo participou, molequeada boa, sabe, ano passado, no começo do ano estava estreando o Renier também, moleque super bom, pena que machucou o joelho, é, 17 anos, pois é, o Caio Jorge, o atacante, é 2002, cara, 18 anos de idade, cara, não tem duas taças São Paulo, não tem, entendeu, cara, então, para muita gente é processo precipitado, então, o Santos é muito atento com isso aí, cara, que talvez seja, cada jogador é um tipo de jogador, entendeu, cara, então, isso é, é mais que joga, que vai, que naturalmente, a atmosfera já empurra esse moleque para jogar, bota esse moleque, e é potencializado agora, por causa da pandemia, o Santos está multado pela FIFA, não pode contratar, né, cara, e vai entrar agora Libertadores, Começo Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil, é brasileiro, e Começo Brasileiro Sub-23, entendeu, cara, o que não vai faltar é oportunidade para essa molecada jogar. Eu queria entender o seguinte, nessa, nesse processo de transição do salão para o campo, o salão, ele tem algumas características de jogo que, eu acho muito interessante, de drible curto, de raciocínio muito rápido, como que você, porque na verdade é outro esporte, apesar de ser futebol, é outro esporte, como que faz para preservar essas características que podem fazer de repente uma diferença no campo, nessa transição, para o cara não esquecer, não achar que é outra coisa, que o passado dele ficou lá atrás. É, cara, tem alguns pontos importantes, o primeiro é o seguinte, você falou um dos principais, são duas modalidades diferentes, diferentes, futsal é futsal e futebol é futebol. Agora, a gente otimiza onde nós nos encontramos, certo? Onde nós nos encontramos, ou, por exemplo, processo de decisões rápidas, processo de ataque e defesa constante, que o futsal é ataca, defende, levanta, ataca, defende, isso, se o menino carrega isso para o futebol, a gente não entende que isso vai ser um dano no processo de formação. Então, entre outras coisas, a gente otimiza onde a gente se encontra. Agora, a gente usou no processo de integração alguns aspectos importantes. Por exemplo, essa janela de 7 aos 13, talvez ali, mesmo, 7 aos 10, depois otimiza um pouquinho para o 13, é a fase muito importante, a gente chama de fase de ouro, fase sensível para ganho de experiências motoras, ganho de coordenação motora. e aí, quanto mais experiências e vivências motoras essa nossa criança tiver, melhor para o desenvolvimento dela. Então, o futsal também entra nesse aspecto, assim como nós temos o uma vez por semana, nós temos prática complementar, que é basquete, capoeira, futebol americano, atividade circense, uma vez por semana, a gente complementa com o intuito o desenvolvimento motor, porque se trata de uma faixa etária, muito importante que se faça isso, esse é um detalhe. O outro detalhe é do futsal, o modelo de jogo, as características que a história do Santos nos diz, nos mostra, que é um time centenário, o desenvolvimento via futsal favorece esse processo. O futsal, por sua especificidade, não foi o Barato que inventou, é um esporte onde eu tenho que improvisar muito, eu tenho que resolver problema rápido, eu tenho que lidar com situações que antes era a rua que me fornecia essa criatividade. Então, a gente tenta desenvolver essa janela de sete aos três de nossa criança, submetendo eles às experiências, às situações jogadas, treinadas, tática ou tecnicamente, que ele vai usar no processo de formação dele. Então, a gente também usou essa questão do futsal no processo de desenvolvimento de nosso jogador de futebol. A grande quantidade de prática, conforme eu falei, cara, em Santos, para vocês terem uma ideia, Baixada Santista, nós temos mais de 200 escolinhas cadastradas no nosso setor de captação do Santos. 200 projetos, escolinha, escola, time que joga paulista, projeto social, de tanta gente que pratica-se o futsal. Não só em Santos, por exemplo. Santos, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, de Adema, ali a região do ABC também. São Bernardo, por exemplo, é 40 minutos de Santos. Então, a prática é muito grande. Só para vocês terem outra ideia, a Rede Globo de televisão promove um campeonato escolar de 12 anos de idade de futebol de salão, com jogos ao vivo. Então, isso também para nós é motivo de atenção, de nos debruçarmos essa questão do futsal. Então, entre outros fatores, mas esses são basicamente isso, o aproveitamento da idade, a prática é importante para o modelo de jogo do Santos, desenvolvemos coisas um contra um, por exemplo. O drible nosso, o moleque já chega driblando, até o nosso roupeiro dribla, o motorista do ônibus já dá uma pedalada, entendeu? É um massagismo porque seria uma imprudência, digamos assim, uma burrice minha, a gente não estimular uma coisa que tem que estar característica do jogador do Santos. E não é o drible o fundamento somente, é o enfrentamento, é eu ter coragem desde os sete anos de ir para cima de um cara, sabe, porque a história me protege, a camisa sete pela beirada ali do Santos, tu está protegido, cara. dá uma lambreta nesse cara, dá uma caneta de costa, faz o que tu quiser aí, porque o processo te protegeu e a história te protege. Então, o futebol de salão, a gente usa, claro que eu sou perito no futebol de salão, a gente otimiza isso, fora a questão competitiva, porque joga-se bastante a integração do sete aos treze, para vocês terem uma ideia, a Federação Paulista de Futebol, o ano bom dela é ímpar. lá do futsal de São Paulo, o ano bom é par. Então, aquela história do menino, ano ruim não joga, é primeiro ano, aqui já não tem, porque o primeiro ano do futebol, ele vai jogar futebol de salão, que ele é par. Sub-11, por exemplo, o primeiro ano de dez anos, em vez de antigamente ficava o ano inteiro no banco de reserva, porém de motivo, sobretudo maturacional, físico, não joga, é difícil, ele vai jogar futebol de salão. Aí ele volta para o onze, intensifica o futebol, no ano seguinte mais futebol de salão, e assim a gente consegue otimizar o processo de desenvolvimento, incluindo, colocando o futsal nesse processo. Ih, cara, me parece, pelo menos é que a gente acredita aqui quando a gente está internamente, cara, que quando a gente vende Robinho, Neymar, Gabigol e Rodrigo, que ambos passaram por esse processo, o futsal esteve presente no processo de formação, não é uma garantia, eu tenho certeza disso, eu falei, não é pelo fato de jogar futebol de salão que ele se transformar, não é isso, isso seria uma incoerência, mas é um documento do clube, a gente usa como documento, e eles não jogaram só futebol de salão no Santos, jogaram em toda a região, tem grandes clubes aqui da região, o Rodrigo jogou em São Bernardo, jogou no São Paulo, mas o futebol de salão foi otimizado, assim como eu acredito que o Vasco, quem teve, Bismarck, Pedrinho, Coutinho, Felipe, cara, eu se eu sou do Vasco, eu faço uma quadra em cada esquina, porra, cara, eu não sei o que vocês fazem, mas vamos otimizar essa porra aí, Flamengo, se bem que o Djalma, Nélio, esses caras vieram do Bradesco, porra, mas se eu sou do Santos, eu faço uma quadra em cada lugar, cara, pelo amor de Deus, pô, se vocês venderam mais de um bilhão, quase, pô, eu não quero nem saber se serve, se não serve, mas vamos jogar futebol de salão aí, cara, pelo menos, e assim a gente otimiza o processo, o processo, o que a gente tava aqui. beleza, 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 bacana, só uma fera aí, né, pessoal que era do salão e foi pra campo, tanto aí em São Paulo quanto no Rio, porra. foi um dinheirinho, foi um dinheirinho, não, e tem mais aí, tem mais que não foi vendido, Claudinho, agora do Bragantino, o Caio, que foi pro Lyon, agora o Emerson Palmieri, o lateral esquerdo da seleção italiana, Marcelinho, o zagueiro do Lyon, que fez a final, é, contra o, fez a semifinal, né, contra o Paris Saint-Germain, entendeu, cara, tem o teu, assim como o Fluminense aí, cara, o Fluminense é um que tu vê, assim, quando tu vai pesquisar o cara, o cara jogou no Fluminense, na base, né, cara, e aí, tem que vender, né. É complicado, meu, essa, essa, essa dificuldade, né, que muitos clubes do Brasil tem aí, em referência, seus garotos. Mas vai lá, Luiz, manda aí. Barata, é assim, a gente tem visto vários casos de jogadores, jovens, que resolvem, é, como é que eu posso dizer, é, fazer corpo mole, entrar em discussão com o time, pra sair do time, e poder ter o passe livre, pra poder negociar com o time do exterior, sem passar pelo time que o formou. e isso daí, é, deve ser um problema sério pra vocês. Então, eu queria saber, um, como é que o Santos, é, vê isso, e, como é que ele administra essa situação, e, dois, isso vem mais, da, do jogador, da família do jogador, ou vem, da, da cabeça do empresário, influenciando a família? Ah, cara, sem dúvida alguma, vem, infelizmente, do, do meio que tá o futebol hoje, cara, o mercado do futebol, cara, infelizmente, cara, infelizmente, é, e nós temos que lidar com isso aí, cara, quem trabalha no processo de formação, tem que lidar com isso, é só a gente ver as chuteiras que as crianças estão treinando, cara, você vê os cabelos que eles chegam pra treinar, cara, infelizmente, o motivo de se jogar bola, que, e, nós vamos, ou sofrer, ou depois nós vamos lidar com isso, mais pra frente, não é mais, a motivação nossa, eu sou 71, então, dizem que de 80 pra trás, pode falar isso, de 80 pra frente, já pegou, é, uma outra geração, cara, a nossa motivação era intrínseca, era jogar bola, era imitar o Zico, cara, imitar o Zenon, imitar o Roberto Dinamite, eu queria comprar camisa, sabe, eu queria andar igual o Pita, entendeu, cara, e assim era, hoje, cara, hoje, eu quero ter 200 mil seguidores, eu quero fazer tatuagem, cara, eu quero, eu com 10 anos, eu quero que a Adidas me dê material, entendeu, cara, eu com, com, é, eu quero ir pra Seleção Brasileira, porque pro Scout dizer que eu fui pra Seleção Brasileira, pro Napoli me contratar, é, dificilmente, pelo menos, não é declarativo isso, ninguém fala isso pra mim, mas eu não percebo, hoje, quem é formado na sua escola, o cara queria ser jogador profissional, isso que você falou, do próprio time, cara, o cara quer fazer, e hoje em dia, por essa situação financeira, claro que é um reflexo, é, social e financeiro de todo o país, é óbvio, né, cara, o dólar a 5, o euro a 6, é óbvio, né, é, é, campeonato nível muito ruim, violência, família, o cara quer tirar a família dele dessas confusões, eu também acho isso, isso é isso, agora, o cara quer fazer um campeonato razoável, com 18, 17, 15, e ser vendido pra Europa, cara, é, eu não quero mais jogar no Santos, em tese, né, eu não quero mais ser jogador profissional, pelo menos, ninguém fala isso, mas eu sinto isso, por eu, é, essa questão da, da motivação extrínseca, né, de fora, e intrínseca, e é motivada pelos grandes ídolos, né, cara, é motivada aí, Neymar, talvez, é muito Link, é muito, a marca do óculos, a música, ele não pode fazer dois gols, que vem a música, o Juliette, com a, com, 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 são formadores de opinião, e o mercado do futebol, cara, tá muito, e, e, entrou no mercado, cara, isso é, me parece, eu fiz o, o curso da, da CBF de gestão, do, do ano passado, cara, me parece que o futebol movimentou, oito bilhões, futebol, o mercado futebol, movimentou oito bilhões de reais, ano passado, cara, então, é muito dinheiro circulando, cara, é muito dinheiro circulando, é, eu, eu, mexo com a parte financeira, mas, fatalmente, tem moleque ganhando com, quinze anos de idade, dezesseis anos de idade, perto ali, podendo fazer contrato profissional, que tá ganhando cinquenta mil reais, cara, quarenta e cinco mil reais, entendeu, cara, a gente ouve aí, vocês entrevistaram o Valdo, entrevistaram o grande jogador, pro cara fazer um contratinho, pra tá tranquilo, o cara deu uma penada aí, cara, o cara deu uma, é, cara, não foi assim, não, agora, eu imagino o moleque, na realidade do nosso país, um moleque de dezesseis, dezessete anos, ganhar cinquenta mil reais, e receber duzentos mil de louvo, e a multa dele ser cinquenta milhões de reais, entendeu? Entendeu? Então, isso, cara, eu tenho certeza que mexe em todo o processo de vida, em todo o processo de desenvolvimento, objetivos, né, cara, as mulheres que eles pegam, eles ficam mais bonitos, a estrutura familiar, não, sem dúvida, cara, sem dúvida, a gente vê o maior índice aí de gravidez, de casamento ruim, de, você vê toda hora, cara, que é difícil, cara, eu imagino, é o meio do futebol, cara, é o meio do futebol, vai demorar, é muita responsabilidade de quem trabalha no processo de formação, mas é muito dinheiro envolvido, cara, é muito dinheiro envolvido. Fala, Gustavo, o que você... Eu queria pegar um gancho justamente nessa resposta, da questão da formação do atleta, porque o Santos, ou vai, os outros clubes, mas vamos falar do Santos, que o Barata conhece bem, que você pega o moleque desde o sete, até o profissional, como que o Santos trabalha essa formação dele, intelectual do jogador mesmo, formação de caráter, de homem, com psicólogos, com coisas assim, para ele entender que existem etapas a serem cumpridas, para ele entender que, porra, você vai deixar o Santos para jogar, sei lá, no Sion da Itália, sabe, num Lille, sabe, uma coisa que não faz sentido, se você está pensando em termos de carreira mesmo, de grandeza do clube, e até para não cair em armadilhas de empresários, como que é esse trabalho? Cara, primeiro, eu te confesso que é uma briga indigesta, uma briga covarde, que pode fazer N ações para cuidar do boletim, cuidar da família, acompanhamento, sabe, cara, é o meio do futebol, o meio hoje do futebol, sobretudo, vamos falar sobre a relação escolar, familiar, quem dera que fosse igual aos Estados Unidos, com aquele acompanhamento escolar, o boletim, o rendimento escolar, fosse mais importante do que o processo esportivo, isso é impossível, então a briga é indigesta, e o Santos tem uma preocupação muito grande, cara, para que primeiro, que nós somos privilegiados, que nós temos uma história, só nós temos o Pelé, então o menino pode não conhecer o Pelé, ele não sabe nem quem, mas ele já ouviu falar do Pelé, entendeu, então isso ele tem que, a gente tenta desenvolver isso, tem visitação ao museu, tem cantar o hino do clube, conhecer os gritos da torcida, vez e outra, a gente traz jogadores consagrados, do Val, o Coutinho faleceu, o seu Pepe, para fazer palestra, para a molecada, sabe, entender que é um time histórico, para gerar nele um prazer de vestir essa camisa, de jogar no Santos, mas confesso para você, cara, que é muito difícil, muito difícil, porque a gente, e aí tem estrutura familiar, a gente cansa de ver pai falando, pô, meu filho não veio para cá para estudar, o boletim dele tanto faz, mas ele quer fazer um contrato para ser jogador profissional, né, cara, então entre, entre, entre outras, porque, cara, um belo contrato hoje de um menino, um primeiro contrato de uma grande revelação, eu imagino que deva estar beirando 40, 50, entendeu, um menino ganhando 40 mil com 16, 17 anos, tem uma impressão, infelizmente, a última coisa que ele quer saber é do boletim dele, né, cara, a última coisa que ele vai querer saber é do rendimento escolar, né, cara, e potencializado para todo mundo, porque o empresário tem parte nessa questão do valor da multa, cara, a família, 40 mil por mês eu já me mudei, mudei de casa, mudei de apartamento, enfim, cara, potencializa a questão financeira, a questão do glamour, né, cara, não potencializa muito o desenvolvimento humano, cara, desenvolvimento, e também, infelizmente, nós não temos grandes exemplos no esporte do nosso futebol, nós não temos, um dia desse o Rodrigo Caio, para muita gente, foi censurado e recriminado, porque assumiu que tinha feito a falta, que tinha feito, ele estava no São Paulo ainda, dois anos atrás, três anos atrás, e parece que ele foi a minoria, né, ele assumiu uma postura que deveria ser a maioria, a gente não vê, isso também é uma grande dificuldade, que é nossos grandes ídolos, formadores de opinião, a gente, quase a gente não vê eles, produzindo desenvolvimento humano, cara, você não vê não, não sei se aí no Rio tem alguma coisa do tipo, mas nossos grandes ídolos, os ídolos dessas crianças, cara, não são só o carro, a renovação, quanto eles renovaram, quanto vale o gol, não é isso? Quanto vale, é bombardeado, é a mídia em cima disso, e isso que eu estou mandando um recado para o processo de formação, né, cara, e aí nós estamos ali no chão da fábrica, nós temos que lidar com isso, né, cara, não sei se esse menino ali de oito, nove, dez anos, quer jogar bola no Santos, ou quer ter o carro do Neymar, né, cara, quer ter a casa de cobertura, o Neymar chegando de helicóptero, ou... É complicado, não é mole não, essa coisa dos valores hoje em dia tem que ser muito bem trabalhada mesmo. Vitor, vamos entrar na conversa? Está tudo moralizado aí? Vamos lá, primeiro de tudo, Barata, a pergunta que eu queria te fazer é bem de torcedor mesmo, porque assim, todo ano alguns times revelam jogadores, né, o Flamengo recentemente revelou o Vinícius Júnior, o Palmeiras agora está com os moleques, o São Paulo revelou o Anthony, mas assim, para quem está de fora vendo futebol, é impressionante o tanto que o Santos revela. É assim, é todo ano de dois a três que são absurdos, assim, só da história recente aqui, nos últimos 20 anos, é Robinho, é Diego, é Rodrigo, é Neymar, é Câncer, é Capicô, isso assim, só os mais famosos, a gente pensar, ainda tem mais. Não sei nem se essa pergunta tem resposta, mas assim, tem algum segredo? isso assim, é o trabalho que é feito dentro do Santos, que proporciona esse tanto de revelação, ou não sei, abaixar bastante isso, é que tem muito craque na cena, como que o Santos consegue reservar tanto jogador? Cara, a gente até falou, abordou um pouquinho esse assunto aí, cara, na construção da nossa metodologia de integração, cara, a gente usou muitas realidades, muitas peculiaridades nossas, né, cara, para otimizar esse processo, e entre elas tem essa questão, cara, essa questão do posicionamento da criança, do sentimento que ele tem do jovem, que sabe que lá no Santos ele vai jogar, sabe que vai ter oportunidade, por N motivos, posso dizer questão estrutural, questão de algum momento que o Santos passou, administrativamente, financeiramente ruim, e aí você joga tudo na conta da base, que uma coisa é você colocar a base para jogar, outra coisa é você não ter opção, e aí eu tenho que colocar a base para jogar, uma coisa é eu ter um processo de formação, né, cara, e aí eu vou lançando os meninos todos organizados, que é o que o Santos tem hoje, mas eu talvez em anos anteriores, eu não tinha ninguém para colocar, acabou o meu dinheiro, eu não pude mais contratar os feras, eu vou lançando, e numa dessa, pô, surge um fera aí que vale 50 milhões, 200 milhões, isso também pode ser, né, cara, que aí no empirismo, na subjetividade, agora, o Santos, cara, tem, primeiro que o mercado, hoje, já carimbou o Santos como esse, esse beirada, esse atacante, esses caras ali pelo canto ali, esses caras que resolvem problema individual, esses caras que, é, improvisam, que usam da criatividade para romper um sistema defensivo, né, cara, quando o mercado compra numa loja só, Robinho, Neymar, Gabigol e Rodrigo, né, porra, cara, eu vou lá nessa loja aí que, pô, meu irmão, os caras fazem esses negócios aí, entendeu, cara, então isso também, isso favorece, né, cara, os caras, né, então, isso, e manda recado para toda a cadeia, né, vamos fabricar isso, vamos fazer isso, e aí, paralelamente, eu tenho um ganho de desenvolvimento de marcação muito grande, porque não é mole eu treinar a minha geração toda marcando o Neymar, eu vou me transformar num grande marcador, eu posso não ser vendido por não sei quantos melhores, mas eu marquei o Neymar há cinco anos, então, cara, eu indiretamente, eu fui desenvolvido também, o meu processo defensivo foi muito desenvolvido, né, cara, então, a gente também, não é só, é que o mercado paga muito mais para a galera da frente, mas também tem valorizações de zagueiro, agora uma grande surpresa de goleiro, né, cara, o João Paulo está fazendo um trabalho sensacional, então, cara, essas questões não tem, acho que é mais mesmo de ambiente, de modelo de jogo, toda a cadeia de treinamento, a gente acredita muito no improviso, jogador do Santos tem que criar, tem que ir para dentro, eu não sei se você estava quando a gente falou de drible, cara, o drible está no sangue dos caras, nós temos que, até o massagista drible, a mulher do cafezinho dribla, o motorista dribla, sabe, improviso, porra, até a mulher do café dribla, a gente fica sem café, é o caralho, porra, aí a gente fala só, esse, nós temos que ter essa, essa, a criança tem que ter essa personalidade de, eu sou do Santos, então, a história me protege, cara, o ambiente me protege, eu posso criar, o mercado gosta disso, de improviso, de inventar, me coloca aí que eu vou nessa porra, pode me colocar, aí ontem, o Cuca botou uns quatro lá naquela, e ganhou do líder, ganhou do, claro que a expulsão comprometeu todo o jogo, mas o moleque está mais preparado para isso, entendeu, então, acredito que esses fatores aí, que o resto, cara, para muita gente, a nossa estrutura física é pior que dos quatro grandes, dos outros três grandes de São Paulo, né, cara, então, imagina se a gente tivesse uma estrutura física igual, a do São Paulo, por exemplo, o TIA, que é um exemplo mundial, né, de estrutura, mas, enfim, creio, Vitor, que seja, não tem segredo não, cara, assim, é mais baseado nessas questões culturais, históricas, e aí que, é, manda recado para todo um setor, sabe, cara, a gente ouve assim, por exemplo, se eu conheço o nosso trabalho, tu me liga, fala, barata, viu, moleque, aqui é a cara de vocês, sabe isso, a gente tem isso, sabe, o pai, o pai procura, a gente fala, porra, meu filho, é a cara do Santos, cara, não foi eu que inventei isso, o que é a cara do Santos? A gente já imagina que seja aquele neguinho de canela fina, que vai pedalar, que vai driblar todo mundo, que vai inventar uns negócios, entendeu, então, mas é verdade, a gente fala isso, mas o, 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 o meio, é, favorecer o que isso acontecesse, entendeu, então, obviamente, quem forma tem um olhar treinado para isso, quem está no campo ali, tem um olhar preparado para, caralho, pô, esse moleque é foda, hein, pô, o que esse moleque fez, porra, olha esse improviso aí, então, eu tenho certeza que aí, isso potencializa, é, o aparecimento dessas figuras aí, cara, eu, eu acredito muito nisso. Baratá, é, você falou aqui, antes da gente começar, é, a gente estava falando sobre as competições de base aqui, e aí você falou da, dos processos aí, que em função da pandemia, é, a coisa meio que deu uma esfriada, é, e a gente tem, e a gente tem, todo começo de ano, aquela, aquela, talvez uma competição mais conhecida aí, das categorias menores, que é a Taça Copa São Paulo, de futebol júnior. eu queria, eu queria saber qual a importância desse torneio, é, para um garoto que está começando, e ele, e cada vez mais, você vê garotos mais novos participando dessa, dessa competição, para ele pegar a cancha, para ele, é, de repente perder a inibição, ganhar mais experiência, qual a importância desse torneio especificamente? Cara, o Renato, a gente vem percebendo um fenômeno aí, nos últimos anos, cara, vocês, pelo menos aqui, é, perto da gente, é, que a Taça, a idade atual da Taça, cara, é, já ficou ultrapassada, para a revelação, por exemplo, Gabigol, é, Rodrigo, Rodrigo não jogou Taça, cara, entendeu? Caio Jorge, agora, do 9, do nosso profissional, foi para o banco, para uma Taça, bateu um pênalti, entendeu? Não teve história de Taça São Paulo, o processo está tão acelerado, talvez em virtude de erros administrativos, os clubes estão quebrados financeiramente, né, cara, infelizmente, entendeu, cara, um dos motivos, e você antecipa processo, e também, percebo que isso está acarretando um problema, o menino já não entende que Taça é importante para ele, entendeu? Um menino que já tem um pezinho no profissional, que já está indo lá treinar, que já fez seu contratinho, essa volta, se não for muito organizado, se não for trabalhado emocionalmente, empresário, família, ele sair do esquema profissional, e descer para jogar lá na Bariri, jogar lá no Bom Sucesso, ele descer para jogar os juniores, ou para viajar de ônibus, cara, é complicado, pega um moleque desse com 40 pau de xeroquia, de xeroquia da minha época, de Land Rover, entendeu, cara, o cara descer para jogar uma Taça São Paulo, muito embora a gente entenda que no processo de formação, como eu falei antes, seja muito importante ele praticar, mas vale ele jogar uma Taça São Paulo de nível, nível bom ali das fases para frente, do que ele ficar no banco, no profissional entrando 10 jogos, entrando 5 minutos, 10 minutos, isso num processo de desenvolvimento, mas para o meio do futebol, não, é melhor ele ficar no profissional, entenderam ou não, profissional, empresário, para ele, entendeu, ele vai preferir ficar no profissional, então isso é um fenômeno interessante que nós temos que ficar atentos, por isso justifica-se o fato de ter mais gente nova aparecendo na Taça, se 20 anos, 19 anos, tem gente de 17 sendo revelada na Taça São Paulo, entendeu, cara, então esse moleque que revelou na Taça São Paulo de 17, fatalmente não joga mais a segunda Taça, fatalmente, meu amigo, não joga mais. Vai Luiz, você levantou aí o dedo aí? Ô Barata, você que é um entendedor de futebol de salão, quem sou eu, eu queria que você fizesse, um pequeno comparativo com caras que foram medianos aí no futebol de salão, para você me falar as características deles, né, Falcão, Ricardinho e Manuel Tobias, quem era melhor? Quem foi melhor? Ricardinho português? Ricardinho português? Melhor do mundo atual? É, o Ricardinho. Ah, cara, o Falcão, tá aí. O Falcão é mais novo que eu, o Manuel Tobias é da minha geração, né, cara, e o Ricardinho vai bater palma para nós, excelente jogador, maior do mundo, mas vai ficar batendo palma para nós aí. Agora, o Falcão, cara, o Falcão, o Falcão tá lá em cima, o Falcão, eu, pra mim, por exemplo, só pra você fazer uma analogia, o Falcão é o Messi, pra mim, e o Manuel Tobias é o Cristiano Ronaldo, sabe, profissional, dava 20 chutes por jogo com a perna direita, perna esquerda, marcava, treinava pra caraco, marcava, puxava contra-ataque, era o primeiro a chegar, o último a sair, sabe, o Manuel Tobias é um divisor de águas, e é da minha geração, a minha idade, o Manuel Tobias é 71, tal, aí o Falcão, cara, o Falcão é mais inventivo, é aquelas porra que sai do nada, sai da cartola, aquelas coisas, que tô rapado, aonde que ele tirou essa porra, e, obviamente, ele foi extremamente privilegiado, e inteligente, a geração dele espalhou muito pra Europa, e ele ficou no Brasil, então ele se tornou mídia única da modalidade, tanto é, hoje, muita gente se confunde entre Falcão e a modalidade, o Falcão é reconhecido mundialmente, ele também aproveitou muito bem, se vendeu maravilhosamente, já o JTV, Sport TV, então ele, cara, onde ele ia, ele foi o nosso jogador aqui do 2011, no título, cara, o Falcão, impressionante, parava no aeroporto, para ginásio, entendeu, ele tinha que ir, então ele, cara, foi muito inteligente nesse sentido, os feras, Lenízio, Vinícius, Schumacher, a Galichoco, a galera da geração dele, deu uma espalhada, foi para a Espanha, Rússia, assim, ele ficou no Brasil, e fora a qualidade dele, pelo amor de Deus, que afargou de, então, eu colocaria o João nessa prateleira, e o Ricardinho, porra, Ricardinho vai lá para trás, Ricardinho, mas é o maior jogador do mundo, vai lá, Léo, Barata, temos no Santos, promessas aí, tanto para o futebol de salão, quanto para o futebol de campo, estejam aí, e dos que já estão no estrelado, quais que passaram aí pelas suas mãos? Cara, o departamento de futebol de salão, hoje, depois do título lá do sub-11, ou de 2011, lá da Liga, que infelizmente acabou, o ano foi campeão da Liga Nacional do Falcão, e o outro ano acabou, inacreditável, mas, enfim, depois de lá, o futsal passou a ser contribuinte do processo de formação, porra, Barata, mas só vai até o 13, 14, 16, 18, nós temos, porque é obrigatório na Federação Paulista, eu não posso jogar só o sub-12 e não jogar sub-14, 16, 18, então, o departamento tem que ir até o sub-18, mas sem nenhuma, pelo menos momentaneamente, sem nenhuma pretensão de ter um time profissional novamente, o que acontece muito é que nossos meninos, quando estouram no sub-18, eles se transferem para os grandes times de São Paulo, por exemplo, é o terceiro ano que a gente dá jogador para o Corinthians, para o Magnus, que é de Sorocaba, para o Palmeira, ou, desculpa, o ABB, então, os meninos, os caras gostam desse processo de formação, e vêm buscar nossos meninos estourados, porque nós não temos sub-20, e nem tem pretensão de ter sub-20 adulto, esse é um ponto, agora, dos nossos, dos nossos processos aí, por exemplo, o Caio Jorge, que é um atacante nosso, número 9, 18 anos de idade, cara, 2002, está ali naquele processo ali de se firmar, né, cara, enfim, mas é um menino que a gente entende que está nesse caminho aí, de venda, o Nápoles já fez uma proposta de 20 milhões por ele, ele foi artilheiro do Brasil, ele não, ele foi vice-artilheiro, o Gabriel Verão foi artilheiro, no Mundial, que o Brasil foi campeão em Brasília, sub-17, o Caio Jorge recebeu a chuteira de bronze lá, entendeu, cara, então tem meninos, né, cara, nós temos meninos ali, esse time todo do, que está no banco ali do, do Cuca, é todo mundo 0-2, cara, Sandri, Ivonei, que entrou ontem, Dereck, zagueiro, são meninos que a gente, a gente imagina, tem um menino que está chegando aí, pode guardar esse nome, Ângelo, anota aí, Ângelo, cara, tem, tem uma galerinha aqui, para quem gosta, vai ser aqueles, vai arrumar confusão ali, do ladinho ali, cara, vai arrumar confusão, é, muito bom, vocês não pedem por esperar, é, exatamente, tenham paciência, não pode ter muita não, que no Santos coloca mesmo, os caras colocam, cara, e se ficar proibido de comprar isso, e a FIFA não liberar, pode esperar, cara, vai botar esse moleque tanto para jogar, estou quase torcendo para a FIFA não liberar, viu, o problema, o problema, o problema, é que, ao mesmo tempo que tu coloca para jogar, como tu está quebrado de dinheiro, numa mesa de negócio, tu não fica muito marrento, tu aceita, não dá para tu ficar grande, não, esse valor eu não quero não, todo mundo te brincando, basta a mesa aqui, aceita, 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 caralho, aliás, se você me permite comentar, cara, eu acho que o Poroso saiu do Santos sem estrear, e com a projeção que tinha, por 500 mil euros, não é nem troco de pinga, que coisa, essa gestão, essa mudança de gestão da base, entendeu que o Alex, o Wagner e o Dereck, estavam na frente do Poroso, pelo que eu, até onde eu sei, sabe, então eles conversam lá, na época, e era o Jesualdo, inclusive, não era nem o Pucca, e definiram que, podiam negociar o Poroso, o Kaique, outro menino 2001, que foi para, está no Nápoles, o Cipriano, o Cipriano foi e voltou, o Cipriano voltou para nós, o Cipriano, que é a mesma idade do Kaique, está incorporado no Sub-23, mas essa galera de zagueiro está na frente, aí Alex, o Wagner, e o Dereck, e o Dereck, já foi, a gente tem grandes esperanças nesse processo aí, cara. Vitor, deixa eu fazer uma pergunta também, você vai encerrar, tomou um ansiolítico hoje? O cara não para de falar. Só porque é do Santos, ele está todo empolgado. Certo, deixa o Vitor fazer a pergunta, e você encerra. Pronto. Vamos lá. Quando eu entrei aqui na sala, o Barato estava falando sobre os jovens, que às vezes com 16, 17 anos, se vê ganhando aí 50, 60 mil reais, e como isso deve bagunçar a cabeça da maioria. Não sei se já foi falado sobre isso ou não, se for, vocês me corrijam, mas eu queria saber assim, o Santos hoje, com essa molecada que começa a estourar muito jovem, além do apoio psicológico, enfim, com a molecada, vocês fazem algum trabalho também com a família dos meninos? Eu imagino, do mesmo jeito que na cabeça do menino, tudo vira de cabeça para o ar, imagino uma mãe vendo o menino, do filho dela novinho, do era tudo isso. Quando que é feito esse contato com a família? Além da lei, a lei do clube formador exigir esse acompanhamento familiar, você tem que provar, comprovar, que você investe nisso, o clube entende, que é isso que vai fazer a diferença, esse aspecto da condução do menino ali, fora do campo, é uma preocupação muito grande com esse processo, sobretudo nessa faixa etária que começa a 16, 17, que outras informações externas chegam, mulher, amigo, balada, essas coisas aí, aí dá uma bomba financeira, dá um salto financeiro, então tem uma preocupação muito grande com isso. A gente tenta, que nem a gente falou lá, o clube tem uma linha de querer apresentar para a família aquilo que os empresários apresentam, entendeu, cara? Então o clube quer fechar as janelas, fechar as brechas, para que o clube forneça, e fornecendo estrutura, eu acompanho melhor o meu produto, eu acompanho, eu faço devidas intervenções, quando a coisa dá uma desalinhada, quando a coisa dá uma fugida, do que a gente entende que é um processo de formação, mas, cara, a briga é indigesta, as leis de segurança financeira nos ajudam também, como o primeiro contrato, o menino, contrato de formação, então a gente já tem o direito do primeiro contrato, a lei Pelé dá uma protegida nesse aspecto aí da questão financeira, a questão familiar, cara, muito importante, muito, muito, não pode negligenciar, porque é isso que vai fazer a diferença do valor do nosso produto, o apoio familiar, o suporte familiar, quando ele estiver na dúvida, quando ele estiver no momento ruim, quando ele estiver, vou para a balada, eu vou treinar, quando ele tiver uma contusão séria, entendeu, cara, quando ele estiver, é o camarote do MC tal, ou amanhã eu tenho jogo, essas coisas aí, a família que segura isso aí, cara, entendeu, porque é a família que está perto, então, é uma preocupação, cara, muito grande, claro, temos famílias e famílias, cara, berço familiar, nós temos, né, organizado, clássico, separado, separado legal, separado com confusão, né, pai preso, pai presente, mãe que tem oito pais, mãe que tem oito namorados, mãe que não tem nenhum, então, são gente, né, cara, então, a gente tem muita atenção com esse processo paralelo aí. Vai, Gustavo, agora, uma hora de papo, muita coisa relacionada ao Santos, você deve estar embebecido aí, agora, é, o Barata já falou aí de possíveis valores que o Santos pode utilizar, você deve estar aí cheio de esperança, então, ó, antes de encerrar, pede aí, lembra do sorteio, pede o like, faz um jantar aí no canal. Pessoal, tá rolando o sorteio de camisa oficial da FG Futebol School, que o Vitor e o Léo estão vestindo agora, no Instagram, no YouTube, então, corre lá, confere as regras do sorteio, e participe, porque é muito legal, beleza? Então, Barata, tenho duas perguntas para finalizar, então. Abusado, né, com certeza, tem que aproveitar aí. Vai daí, o papo tá legal. O papo tá ótimo. Então, é o seguinte, a primeira pergunta, né, se refere a uma percepção. Antigamente, a gente via que os jogadores, eles tinham uma vida social, entre eles, fora dos treinamentos, fora do campo, ou seja, os caras se juntavam para churrasco, faziam pagode, futebol, enfim, eles também tinham convívio fora, né, do ambiente profissional, e isso refletia numa amizade muito grande, e também num entrosamento muito grande, sabe, aquela coisa do cara, meu, já sei o que ele tá pensando, o que ele vai fazer ali na frente, então, às vezes você joga de olho fechado, sabendo onde o cara vai se posicionar. E hoje a gente vê, né, do jovem chegar, tipo, no celular pro treino, sai do treino no celular, o cara chega na, pro jogo, sai do ônibus, ouvindo, ou, naquele fone, ouvido enorme, e, e cadê essa interação, entre os moleques? O Santos tem algum tipo de trabalho, assim, pra fazer com que eles sejam amigos, em verdade mesmo? É, cara, é, das categorias de base, sempre que pode, otimizam os encontros, as relações, mais, cara, é uma realidade, já visto esse retrato que você falou aí, cara, cada um com o seu fone, cada um com o seu celular, os grandes ídolos fazem isso, eles, ninguém filma mais, é, as resenhas, as amizades, é muito difícil, o cara filma, eles descendo do ônibus, cada um com o fone, cada um com a sua caixinha de som, cada um na sua vida, né, cara, isso, infelizmente, há uma interação muito grande, infelizmente, só no momento que jogam, só no momento que treinam, é uma preocupação, né, cara, mas, é, isso é muito complicado, porque, é, hoje em dia, acaba o jogo, o cara tem oito fotos para fazer, o cara tem dois programas de televisão, é, o, você só fala nesse ângulo, cada um tem um assessor de imprensa, cada um tem, é, a sua, é, 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 as fotos, o ângulo que o cara tirou, entendeu, e aí eu tenho que entrar no meu celular para provar, para lançar, eu tenho que lançar, dez fotos na rede social até meia-noite, porque eu tenho que ganhar arroba, né, que arroba aí eu ganho mais alguma outra coisa, entendeu, que isso afasta as relações, aquelas coisas antigas, aquelas trocas de ideia sobre futebol, cara, eu tenho a impressão que a última coisa, que a maioria desses caras fazem, é falar de futebol, infelizmente, coisa que era muito real antigamente, né, cara, que era, a gente falava de bola, sabe, os caras ali arrumavam, ó, cara, quando eu vejo aqui, tu balança e sai que eu vou enfiar a bola, enfim, tu via isso, e aí retratava-se. E via a bola, literalmente. Ah, cara, agora, eu acho que não dá nem tempo dos caras falarem de bola, né, porque tem a mulher, tem a festa, tem aquela outra festinha, o camarote, os solteiros, aí tem o carro, enfim, cara, eu acho, eu acho, é, bastante complicada essa relação, é uma preocupação, Gustavo, mas, cara, eu tenho a impressão que a gente está mais caminhando, um processo de adaptação a essa geração, todo mundo chama de Y, chama de não sei o que, mas é uma geração, sabe, cara, é, eles não falam muito de futebol, não, caralho. É, mas é um autismo, porque a pessoa está voltada para o próprio mundo, não sai dele, né, isso é, ah, reflete no campo, né. Eu tenho, eu tenho uma impressão que sim, cara, é o que eu estou te falando, cara, eu, eu não sei se, os caras têm, é, eu, de maneira geral, não só o Santos, eu não consigo ver aquele prazer que os caras têm em jogar bola, sabe, eu não sei se é por causa da mídia, se é só para o glamour, você sabe, e para a seleção brasileira é só para ganhar um milhão por mês, eu não tenho aquela sensação, sabe, que a gente via antes, dos caras, gostavam de estar junto, né, Gustavo, os caras gostavam de jogar bola, tinha prazer em jogar bola, cara, agora, não sei, cara, é uma reflexão, cara, é uma, é, não sei, não sei, tem muita tatuagem, muito cabelo, sabe, cara, é, a mídia, programa de televisão tem 10 por dia em canais diferentes, sabe, cara, então, é, não sei se a pessoa, aquela motivação é mais, eu chamo de motivação extrínseca, né, que vem de fora para dentro, a motivação é maior do que eu, quantidade de like, é maior do que a minha vontade de, de estar com o Gustavo amanhã no treino, eu, Leonardo, pô, vamos fazer aquele bobinho, vamos fazer aquele futebol, vamos dar risada, cara, eu, é uma reflexão, eu, eu, eu devo te dizer que eu não tenho certeza não, cara, a minha impressão é mais para, que não existe isso não, cara, que eles estão cada dia mais distantes de falar de futebol, viu, Gustavo. E para finalizar, eu queria convidar meu amigo Luiz Fernando, para fazer essa pergunta comigo, o nome do programa é 7 a 1, então, né Luiz, vamos lá. A cara dele. Grande barata. Que nome é esse, hein, pô? Gostaria que você fale, 7 a 1, positivos e negativos na vida, na vida, Luiz, tem que repete aí, como é que é? Qual é que é o seu 7 a 1? Positivos e negativos na sua vida, dentro desse mundo do futebol? Aquele momento que você falou, putz. Ah, cara, negativo não tem não, cara, não tem o negativo não, negativo só eu, eu devo ser negativo para alguém, agora, positivo, porra, todas as minhas relações, todas as minhas relações foram por meio do esporte, as lições de vida, os exemplos, por exemplo, a família Memeri, cara, porra, cara, eu, numa fase muito importante da minha vida, de adolescente no Rio de Janeiro, cara, eu não consigo dizer, mas se não são os irmãos Memeri, rapaz, eu talvez não fosse um professor como hoje, sabe, tenho muito orgulho dos professores que eu tive, porra, eu só joguei com um cara bom, cara, puta, eu acho que eu era o pior dos caras que eu joguei assim, mas do meu lado, rapaz, era só professor bom, minha família, pô, espetacular, eu estudei o que eu quis estudar, sou formado em educação física, trabalho no que eu, no que eu gosto de trabalhar, que é futsal e futebol, porra, estou no time do Pelé, cara, eu trabalho no time do Pelé há mais de 15 anos, tenho um respeito importante no, no meio, então, cara, essas razões que me fizeram uma pessoa melhor, né, cara, que eu, um coordenador do doce, uma merda, um treinador, uma merda, um jogador, uma merda, mas, cara, eu fui forjado, eu sou um ser humano, devo muito a esses caras, cara, devo muito a toda essa minha vida por meio do esporte aí, cara, então, só tenho positivo, sete a um, meu, pô, dá uns doze a um aí, quarenta a um aí, pô, eu que agradeço aí, pô, eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, pô, maravilha, sucesso a todos, tá vendo, é isso aí, pessoal, chegando ao final de mais um programa sete a um, hoje conversando aí, um papo muito legal, cheio de história boa aí, sobre essa transição aí de futebol de salão, para futebol de campo, futebol da base, para o profissional, porra, muito legal o bate-papo, queria agradecer a tua participação aí, Alexandre, e vamos, queria já deixar um convite para que você retorne aí, quando tiver os garotos surgindo aí, fazendo um bom papel no time do Santos, você fala, ó, esse garoto passou pelo futsal, a gente deu, trabalhou ele bem lá, coisa e tal, chega junto aí, bota essa turma para conversar com a gente também, tá bom? Beleza, Renato, obrigado, Léo, Luiz, Vitor, resolve o problema da geladeira aí, Vitor, Gustavo, obrigado, e todos também, rapaz, quando passar essa fase aí, cara, sintam-se todos convidados a comparecerem à Vila Belmiro aí, para conhecer nosso trabalho de perto, tomar uma festa com o meu lá, com certeza, tá bom, cara? Gustavo, pode vir que tua camisa está guardada aqui, Gustavo. Opa! Mas foto, Gustavo? Pô, essa é antiga, pô, essa é a Nike ainda, Gustavo, já é o ombro, porra. É verdade, preciso atualizar, cara, eu vou buscar essa camisa, então. A gente arruma um brinde para os caras, mas a camisa, a camisa de jogo é para o Gustavo, a gente arruma, camisa de treino, serve camisa de passeio, pô. Tá valendo. E uma para vocês sortearem aí, uma para vocês sortearem, beleza? muito bom. Gustavo, espera acabar a pandemia, cara, não vai aparecer aqui amanhã, pô. Pode deixar que eu vou te fechar a pandemia, e olha, quando eu vou pegar essas camisas, o Victor já disse que vai usar. Ah, boa. Já deu para notar que o cara é muito ansioso, né? O desafio está lançado. Boa. Pessoal, estamos chegando ao final, aquele abraço aí, até o próximo programa, Amém. Valeu, pessoal. Tchau.